Oi bagunceiros, hoje nós vamos ver as pessoas sendo os piores dias de sua vida É basicamente isso, mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, vamos lá? 3, 2, 1, quem não vai se caber na bagunça? Nós temos aqui uma mulher que está carregando, gente, dois pacotes gigantes de coca-dite Então ela está procurando para ser uma pessoa melhor na vida, quando de repente... Nossa, a gente já levou um tombo Meu Deus do céu Eu me imagino muito isso acontecendo comigo, do jeito que eu sou desastrada Eu acho que inclusive isso já aconteceu várias vezes comigo Mas o pior é que ela tentou... Olha, gente, ela tentou não segurar no carro, mas... Não O mais engraçado de tudo é que ela ficou lá Ela caiu, levou um tombo, ficou com as capacidade de levantar Ficar por aqui mesmo E ficou ali parada, deitada Então, ela ficou assim Já que eu vou ficar por aqui Por que ela ficou lá? Gente, coitada Ela está dizendo, gente, isso é um sinal para vocês poderem testar Antes de fazer sardinhas com rena Então rena é isso que você coloca, né? Que é marronzinho, não é para poder ficar marrom E aí é como se fosse uma tatuagem temporária Sendo que olha como ela ficou Coitada, olha isso Nossa, gente, mais sério Vamos falar sério aqui nós dois É o seguinte Você nunca fez isso antes Você nunca fez antes Então eu coloquei no rosto todinho Então eu coloquei no rosto todinho Até aqui em cima dos olhos Tudo bem, sardinhas são lindas, maravilhosas Mas, tipo, para a primeira vez Poderia testar aqui, né? Pobrezinha, sério Pobrezinha mesmo Porque agora ela ficou... E se eu não me engano Eu acho que rena são uns 40 dias Então ela vai passar mais de um mês assim Aqui nós temos um trabalhador Que o portão... Não, não estou acreditando nisso, gente O portão fechou em cima do trabalhador Como isso está acontecendo? Eu estou fazendo ideia Porque como é que a pessoa vai fechar o portão em cima do trabalhador? Mas aí ele... Ô, ô, alguém me ajuda aqui? Socorro! Tentando levantar o portão Tentando andar pelo portão E não consegue, né? Porque é fechado E aí eu penso assim Mostra de braço Cara, estou por gentileza Pode parar de me afirmar e me ajudar aqui Por favor? Não Porque sério, gente Eu estou ali Ajuda, ajuda Ajuda é uma pessoa Ai, mas hoje eu acho que estou aqui Pobrezinha Eu estou desesperada Ajuda, por favor, quem me ajuda Até que é só o cara levantar aqui E foi Foi salva Tá salva, amor O salvamento do trabalhador Incrível Também o cara parou Ajuda uma pessoa Isso sim Até um dia ruim Nós temos aqui Alguém está fervendo água Quando Está fervendo água Quando do nada A chaleira começa a derreter Literalmente A chaleira está derretendo, gente Sério? A chaleira não é feita para isso? Para poder esquentar? Como é que ela não sai da rede? Com calor Não é para... Não acho que isso esteja correto Não acho que isso esteja para acontecer O cara está aí A missão Está rima do meu esqueleto Nada bem Não Gente, ele tropeçou Ele tropeçou e pobrezinho caiu De barriga no chão Ainda derrubou o leite todinho Não, mais sério Pontos para o Cameraman O chão Estou me agregando Vocês viram isso? Nossa, vamos voltar Só para poder ver o Cameraman Ele estava andando esqueleto Ele estava andando esqueleto Ele estava e foi O cara está aí, cara Ai não, gente Ai não Que nojo Não, não é isso que eu estou vendo Não Está saindo uma cobra Uma cobra dentro do vaso sanitário Fala, não me diga Vamos conversar aqui Eu não acho que eu sou a maior profissional de cobras Mas eu não sei se elas são venenosas Mas elas parecem bem assustadoras para mim Parece que tem bastante veneno dentro dessa cobra aí Para mim Novo medo desbloqueado Imagina você indo lá Só fazer um xixizinho ali rapidinho Quando você abre a tampa do vaso Tchau Surpresa Aparece ali uma cobra dessa no seu vaso sanitário O pior Ai, o pior Deve ser você já usando o vaso sanitário E a cobra saindo lá de dentro Ai, meu Deus Como é fazer xixi de medo de uma cobra saindo no meu vaso sanitário Imagina Isso sim seria ter um dia Horrível Mas foi horrível de outro nível de horrível Aqui nós temos um carro E, gente O carro está caindo no chão Como é que isso é possível? Como é que isso está acontecendo cientificamente, gente? O carro está literalmente criando um buraco no chão E o carro está caindo E aí ele estava caindo Estava caindo O cachorro passou O carro caiu mais ainda Olha o cachorro O cachorro ia andando Quando ele escutou ele Saiu correndo Certo ele, né? Eu sairia correndo também Mas imagina Ele está dentro desse carro Onde é que será que ele vai parar esse carro? Não sei Então nós estamos aqui Num parque aquático Se divertindo um dia E aí tem aquele amigo que diz Não, eu não vou entrar O cabelo, né, gente? Não posso molhar o cabelo Mas aceito foto, então Fotinho aqui Bate outra, bate outra Quando Ele vai fazer assim Ele sai na água Ele sai caindo na água Pobrezinho, gente Tentando não molhar o cabelo Tentando ficar ali Pleno na foto Quando ele vai Cai simplesmente na água Sério Pobrezinho Deixa eu voltar Eu quero ver a reação dele Eu acho que ele ficou bem bravo Tá achando que ele ficou Bem chateado Esse sim é um dia triste Nós temos aqui um caminhão Um caminhão de carnes Que está chegando ali Num lugar devagarzinho Ok, vamos abrir as portas do caminhão Todo mundo preparado Voltando Voltando Todos ao redor Cuidado Ainda devagarzinho Chegando o caminhão Chegando o caminhão Quando Quando Chegando Chegando Continua chegando o caminhão E o caminhão está chegando E o cara passou ali atrás E o caminhão está chegando Está quase lá, gente Chegando o caminhão E Chegando Chega Chega Chegando mais um pouco Ah O caminhão caiu O caminhão despencou, gente Como é, como é, como é que isso é possível O caminhão simplesmente Despencou para o lado Gente, acho que tem uns parafusos soltos aí Como é que isso aconteceu? Como é que o caminhão ali Estava andando normalmente Aí do nada ele quase parado, né Porque ele chegou Chegando ali Demorou uma terça Para poder chegar Ele quase parado Caiu 100% para o lateral Meu Deus Imagina estar vendo esse caminhão Do nada Foi do nada o caminhão Estou percebendo que O motivo de várias pessoas Ter um dia triste Tem alguma coisa a ver com cair Porque está tudo caindo Ok O cara ali chegou Como um ótimo namorado que é Então o namorado Sendo o ótimo namorado que ele é Comprou ali Para a namorada dele Uma rosa linda Uma rosa Amarela Cercada Com vidro Ele andando aqui Mostra no TikTok Olha, gente Como eu sou incrível O melhor namorado desse mundo Inteirinho Chegando ali Com a rosinha dele Quando de repente, gente Acorda E fez Quebrou para todo canto A água saiu para todo canto Calma Calma, gente Sou só eu Hoje está parecendo muito um ovo Não, sério Vamos voltar aqui Está parecendo muito Um ovo no chão Está brisando na namorada dele Mas ele pensou assim Caramba, mas pelo menos Pegou o TikTok Esse cara aqui está fazendo O momento mais triste Da minha vida inteira Calma Vamos ver Chegou aí no delivery E a comida Simplesmente caiu Isso é um dos meus maiores meses Sempre que eu vou pegar no delivery Com todo cuidado do mundo Para nada cair Que eu acho que o cara Deixando a comida Pensou Não, já estava nas suas mãos Já saíram das minhas mãos Não era mais minha comida Era sua Então, por favor Deem meu dinheiro Dinheiro, dinheiro Suas mãos Minha mulher Não, minha comida Não, minha comida Esperei 20 minutos Para essa comida chegar E a comida ainda Cai no chão Realmente Concordo Minha amiga Esse é um momento muito triste Por favor Fala que você também Achou o pior da cobra Comenta aqui Por causa que Sem dúvida Eu sou o pior para mim Porque eu acabei de criar Um novo trauma Sempre que eu vou fazer xixi No meu da noite Agora a primeira coisa Que eu vou ter que fazer É checar se tem uma cobra Dentro de uma sanitária Não esquece de deixar O seu like É isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijinho Bem grande no seu coração E tchau, tchau Até nosso próximo vídeo Tchau